Deolane entrou mais um, hein? Outra? Aplicativo divulgado por Deolane e outros influenciadores é acusado de golpes por usuário. Sabe qual que é, né, Barba? Vem com vírus? Vem com vírus. Ah, mas esse aí, mano, tá na cara que é... Qual que é? Vem com vírus. Ganhe com vídeos. Queria passar a assistir vídeo e ganhar dinheiro. É isso aí. Mano, é esse? Ah, é esse? Ah... Não é verdade, é esse mesmo. Caralho, Gustavo, você tá embaçado, hein, papai? Depois vem falar que eu que sou o Léo Dias. Ela tá me vendo pra fazenda. Que? Ela vai pra fazenda, tá confirmado. Você viu essa... Ah, mano, uma palhaçada, né, mano? Não, põe eu aí, a sorrida e a sofoca. Não, cara. Não, de verdade, palhaçada. Por quê? Mano, eu acho, não é contra ela. Ah, eu acho que eu... Não, eu não tô contra a Deolane, eu tô contra a Record. Mesma coisa da Globo. Mano, pra que fica colocando pessoas que já tem dinheiro, já tem fama? Coloca a gente anônima, Truda. Mas a Fazenda sempre foi famoso. Fazenda não é público. A Fazenda sempre foi gente famosa. Desde o primeiro? Desde o primeiro. Quer valer o quê aqui, não? Opa. Pelo menos todos que eu vi... Quer valer o quê? Não, não, não. Você tem certeza? Eu acho que sim. Eu não tenho certeza, mas vou apostar com você. Não, eu acho que a Fazenda sempre foi famoso. Tá bom. E o Big Brother? O Big Brother era anônimo. Agora é misturado, né? É. Absurdo, mano. Dá oportunidade pra quem realmente quer, mano. Minha mãe fofoqueira aí, ó. Mandou uma aí, ó. Deolane perdeu os processos. E perdeu todos os carros de luxo. Pô, essa aí eu não sabia, não. Também não sabia. Aê, Sandra Dias. Aê, ó. Aê, ó. Sandra Abraão. Sandra Abraão. Essa aí é... Essa parada dos carros dela preso. Você acredita realmente que não tinha mandado de busca dos carros dela? Porque ela fala nos vídeos, né? Que ela entra com processo contra a delegada. E ia pedir os carros de volta porque no mandado de busca e apreensão não estavam citados os carros dela. E eu acho que é mentira. É. Porque é uma advogada do jeito que ela é. Não ia ver o que tava e o que não tava. Ia deixar os carros dela embora. Pai, uma Porsche de um milhão e quatrocentos mil. É, então. Uma discovery de seiscentos, setecentos mil. Eu vi ela comentando que não é que não podiam levar porque tava tudo no nome dela e ela tinha como comprovar do jeito que ela comprou. Mandado de busca, tem que tá lá escrito o que que eles vão levar. Exatamente. Que era um computador, normalmente é computador, celular, normalmente essas coisas, né? Documentos. É, e tanto é que no primeiro vídeo que ela soltou, depois de toda a repercussão, ela tinha gravado já uns vídeos. E ela falou, ó, o que eles tão aprendendo, o que eles tão levando tá aqui em cima da mesa. Ela não já fala nada de carro. É, verdade. Nenhum dos primeiros vídeos dela. Verdade, eu lembrei agora, eu vi isso aí. Ó, eles vieram aqui em casa, mas, ó, os doutores aqui da OAB tá aqui, tudo mais, é um bagulho assim, né? Se eu tiver errado, me corrija. Mas tão aqui, ó, isso aqui eles tão levando, que eles vão fazer a perícia e tudo mais. Ô, Truta, uma doutora estudada do jeito que ela é, inteligente do jeito que ela é. É. Vai deixar levar o carro sem... Ah, para, mano. E agora aí, ó, a dona Sandra Pepe mandou aqui os carros dela, ó. Saiu hoje a sentença judicial. Perdeu todos os carros de luxo. Perdeu ou tá preso lá na investigação? Depende, né, se o dinheiro foi... Foi através... É, procura aí, Barbinha. Procura. Procura. Enquanto isso, vocês aí, ó, que não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá uma fortalecida pra nós, rapaziada. Entendeu? Compartilha. E é isso que vai ficar acontecendo quando não tiver convidado, viu? Quando o convidado falha, ah, é... Nós que vocês vão assistir, não é não, Barba? É, isso aí. Já assistiram algumas vezes, né? Já, o pessoal gosta de nós. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia... Quatro. Quatro. Coloca aí, Barbinha. Você é mó candinha, tá vendo? Tá até procurando as matérias aí, né, Barba? É, não achei nada disso aí, não. Ih, será que a... Ixi, mano. Eu achei aqui só ela fazendo piada com os carros e tal. Aonde você colocou? No Google. Vem aí, vem aí, a nossa produção é a melhor produção do Brasil. Eu não manjo dos canais de fofoca, né, mano? Aonde procura essas coisas aí. Mas você tá querendo dizer o que com isso? Não, eu coloquei no Google. Tá de brincadeira com a minha cara, Barba? Isso aí você mandou um fuzil pra mim, né, cuzão? Olha lá, sua mãe falou, perdeu. Eita. Perdeu. Tia, toma cuidado, vai ter que tirar esse vídeo do ar, mano. Então a gente vai falar um besteira. É, mano, não vai a nós que você tá falando, não. É o seguidor, né, Barba? Exatamente. Seja errado, tá no chat aí, processa ela aí. Doutora Deolane Bezerra não consegue recuperar a Calde Luz. Mais alto. Doutora Deolane Bezerra não consegue recuperar carros de luxo. Ah. Então. Coloca aquela tela aqui pra nós, não dá? Sério? Tira a foto aí, me manda. Tira a foto aí, me manda que eu leio aqui. Manda o link, pô. Não, é vídeo. Ah, é vídeo? Não, mas coloca, manda, manda, manda. Seja errada perto do processo, não pode entrar na justiça, pode rever seu vento apreendido pela polícia. Deolane não consegue. Mas ela perdeu os carros? Pra não falar que nós conseguimos recuperar. É. Isso. E aí, Barba, o que você ia falar pra sua mãe? Fofoqueira, né, cara? Tá em que lugar, Lugu? Não tem. Não, mas... Manda aí, pai. Qual o site que tá lá? Manda aí, mano. A doutora Deolane Bezerra não consegue recuperar carros de luxo apreendidos. Deolane Bezerra perde processo após entrar na justiça para reaver seus bens apreendidos pela polícia. Peraí, 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 deixa eu abrir o vídeo aqui pra ver. Só que agora a justiça bateu o martelo. Os carrões de luxo não serão devolvidos para a garagem da dona, da doutora Deolane. Agora o Flávio. Deolane Bezerra perde processo após entrar na justiça para reaver seus bens apreendidos pela polícia. Os carros, avaliados em mais de um milhão e meio de reais, não serão devolvidos à influenciadora. No dia 13 de julho, durante uma ação feita na casa de Deolane, a polícia apreendeu alguns itens de luxo. A advogada entrou na mira da justiça após fazer uma campanha publicitária para uma empresa que atua no ramo de jogos e apostas online. E está sendo investigada por possíveis irregularidades. Segundo informações do colunista Gabriel Perlini, Deolane tentou recuperar os itens apreendidos, mas teve o pedido negado. Dentre eles estão dois carros, um no valor de 648.500 reais e outro avaliado em mais de 975 mil reais. A advogada de Deolane afirma que os veículos não deveriam ter sido levados durante a ação policial. E afirmou que a viúva de MC Kevin poderá ainda processar as autoridades responsáveis pelo caso por apropriação de coisa alheia sem o consentimento do proprietário. A publicação conta ainda que Deolane reafirma que os itens apreendidos foram adquiridos legalmente. Além dos carros, um relógio de uma marca de luxo com valor altíssimo e joias também foram levados pela 27ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Ok, ok. Agora, doutora Deolane, por que muita gente fala, mas que produto ela estava anunciando? Eu não vi essa coisa toda. Enfim, Barbinha, realmente... E aí Obrigado.